e fala consciência tudo bem com você eu me chamo Alexandre Pereira e hoje trataremos de um caso muito particular muito peculiar de experiência de quase-morte se você se interessa por temas que falam de energia convido a você ficar comigo até o final do vídeo porque esse relato é impressionante lembrando que são de pessoas anônimas que não quiseram se identificar mas que deixaram registrados seus depoimentos para pesquisadores que estudam cientificamente a experiência de quase-morte o caso de hoje então será do Martin identificado apenas com sobrenome W aconteceu 1986 na Suécia em função aí de um acidente com bicicleta se você se interessa por temas como experiência de quase-morte fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência convida você investigar o canal aqui se inscrever porque aqui tem muito conteúdo relevante para você então se inscreva no canal se for do teu agrado outro ponto agora para a gente poder falar dessa experiência do Martin ele vai passar por alguns processos que são muito diferentes e a base da experiência de quase-morte dele foi o processo das energias porque quando a quase-morte ver sempre um acidente uma queda algo quase fatal e que a pessoa não fica simplesmente inconsciente acontece muita coisa e algumas espetaculares magníficas durante esse processo de ela quase morre então Martin começa o relato da seguinte maneira eu fiquei morto por oito minutos foi em outubro de 1986 eu estava voltando do trabalho para casa era final de tarde começava escurecer eu estava na minha bicicleta descendo a estrada com uma longa descida a estrada virou para a direita e quando olhei para cima vi um carro vindo em minha direção em alta velocidade o carro fez a curva de forma mais larga então ficou inteiramente do meu lado da estrada o vento de outono soprava com tanta força que ouvi o carro vindo em minha direção tarde demais não tive tempo para desviar e portanto uma colisão foi inevitável a primeira coisa que experimentei foi que tudo era indescritivelmente leve eu me senti sem peso flutuei em um mar de luz quente e suave que consistia em cristais coloridos brilhantes e vibrantes senti-me leve e alto mas ao mesmo tempo completamente calmo e equilíbrio eu estava em um estado de ser que eu nunca tinha experimentado antes foi uma experiência maravilhosa e edificante quando olhei para cima e ao meu redor havia apenas luz não havia nada para fixar o meu olhar busquei pontos de referência para entender onde eu estava e qual a direção era para cima e para baixo e olhei para baixo e vi meu corpo que para meu grande espanto era completamente transparente e brilhava como um poderoso tubo de luz e apesar de estar sob uma luz inacreditavelmente mais forte que o sol notei que emanava uma luz ainda mais forte que a luz que eu me encontrava que ele emanava né ele soltava ele irradiava uma luz mais forte que o ambiente e como isso era possível eu aprendi depois que a razão para isso era que eu refletia toda a luz ao meu redor que brilhava em direção ao meu corpo não físico que era transparente eu fiquei perplexo com o fato de que embora a luz fosse tão brilhante não era de todo ofuscante essa luz de cristal era muito suave bonita e brilhava levemente nas cores brilhantes mais lindas do arco-íris para me concentrar no que estava para cima e para baixo olhei para para os meus pés então movimento da onda flutuante diminuiu e pude ver que estava em uma plataforma de luz cercada por uma massa brilhante luminosa que consistia apenas em vibrações altas e quentes quando olhei em volta da quando olhei em volta na luz diante de mim comecei a ouvir vozes e sons fiquei curioso e me perguntei onde eu estava com o poder do pensamento da vontade fui arrastado para a luz e parei a cerca de 30 metros acima do local do acidente algum tempo se passou desde o acidente e havia muitas pessoas ao redor de um jovem caído na estrada quando olhei mais perto para ele me pareceu familiar de alguma forma aqueles que estavam ao redor do jovem tentaram reanimá-lo senti seu choque e desesperança e eu os ouvi gritar ele está morto ele está morto não há nada que possamos fazer quando eu olhei para ele doeu entre aspas dentro de mim quando conheci meu próprio sentimento senti como se meu próprio foco afundasse do meu cérebro para o meu coração e depois para dentro e para o restante do meu corpo então isso se inflamou ao meu redor parecia que alguém enviava uma corrente elétrica através de mim eu estava acoplado a um sistema de energia totalmente novo e muito mais elevado e eu senti isso de forma muito forte também senti como se estivesse cheio de um poder indescritível e pela primeira vez senti como se fosse completamente eu mesmo tornei-me consciente de que sou parte da alma divina que é e existe em muitas dimensões diferentes e simultâneas nesse instante vi milhares de raios de luz em todas as cores mais belas do arco-íris irradiando de mim parecia que eu era um com tudo e através desses feixes de luz pude ver e vivenciar tudo que aconteceu no local do acidente e pude saber tudo em um piscar de olhos eu podia atravessar a matéria sólida como se ela fosse ar ou neblina eu podia me mover entre carros, árvores e muito mais no local do acidente sem mesmo refletir sobre isso era evidente que alguém também poderia fazê-lo e isso ocorre porque toda a matéria é apenas energia desacelerada que consiste em partículas vibrantes e em movimento mesmo material mais duro que existe é completamente penetrável e pode, em teoria admitir energia de todas as direções e isso ocorre porque não há massa de energia completamente firme e sólida na dimensão não física no qual eu me encontrava eu podia ver o jovem ferido de diferentes lados simultaneamente eu podia ver diretamente dentro e através do seu corpo que me mostrava e me dizia como a energia pulsava em seus órgãos, glândulas e meridianos eu podia ver e sentir seus desequilíbrios, dores físicas e emocionais e também seus ferimentos eu também pude experimentar como, porquê e quando tudo isso aconteceu quando olhei para aqueles que ajudaram o jovem pude ver como eles irradiavam um brilho de luz colorida em cores pastel quentes e belas e claras ao seu redor a energia da bondade é completamente deliciosa e fantástica de se sentir se ao menos pudermos sintonizar é como se fosse a mais bela sinfonia aqueles que ficaram chocados com a cena do acidente começaram a escurecer com energias e cores condensadas que causaram sombras ao seu redor eles se sentiam frios com medo e distantes de seus corpos físicos pois estavam cercados por baixas vibrações e por discórdia quando tomei consciência dos diferentes indivíduos que irradiavam energias e cores me perguntei se essa radiação teria a ver algo com o que sentimos e vivenciamos dentro de nós mesmos e quando me concentrei mais profundamente no jovem deitado no chão notei que ele ainda tinha uma forte radiação de energia apesar de sua alma ter deixado seu corpo quando minhas energias radiantes encontraram as que vinham dele houve uma faísca e pude conhecer diretamente seus pensamentos sentimentos e experiências anteriores de vida então para minha surpresa e para o meu choque percebi que era eu quem estava deitado ali naquele momento eu experimentei novamente tudo desde o início de repente eu estava de volta na minha bicicleta a caminho da casa vindo do trabalho vi o carro vindo em minha direção em alta velocidade vi e ouvi o estrondo e senti como voei alto no ar e como fui eu que foi puxado para fora do seu corpo físico experimentei como cheguei a outra dimensão da vida dali eu vi como meu corpo físico do qual eu estava agora separado pousou no chão um pouco mais longe recebi um insight muito grande e importante temos dois corpos e tornei-me consciente de que não sou meu corpo físico mas sim um corpo de energia a alma que é meu verdadeiro eu vive e habita temporariamente no meu corpo só que vivemos temporariamente no corpo físico e através dele aqui na terra só que não somos esse corpo percebi que perdi o foco da minha vida ao focalizar tudo no corpo e esquecer completamente da minha essência quando liberei meu corpo me senti indescritivelmente livre de fardos compreendi que tudo o que vivenciei e passei na vida está armazenado em meu corpo físico toda a minha preocupação medos, erros e dor simplesmente desapareceram senti-me piedoso elevado e solto depois de um tempo senti um forte puxão de volta para a plataforma leve e de energia da qual eu tinha vindo eu apenas relaxei e fui puxado de volta para a luz senti como a energia começou a irradiar vibrações quentes em minha direção e tive a sensação de que não estava mais sozinho as vibrações aumentaram em poder e quando olhei para cima vi cinco silhuetas que lentamente apareceram diante de mim como seres de luz transparentes era como se tivessem aparecido de outra dimensão e aqueles seres de luz estavam cercados por uma energia cristalina limpa e clara e senti um vínculo estreito com aqueles seres conhecê-los foi como reencontrar velhos e bons amigos era como se eu tivesse tirado férias longas só que quando nossa luz se fundiu e pareceu que nós nos tornamos apenas um tínhamos como fogo tínhamos como fogo de artifício de cores pulsantes e cintilantes ao nosso redor senti como minha energia foi transformada e entrei em vibrações de luz ainda mais profundas eu me senti indescritivelmente bem e me senti realmente elevado os seres de luz se apresentaram e explicaram que eram meus guias aqueles que me indicavam o caminho e me ajudavam na vida conversamos sem palavras uns com os outros através da radiação em combinações de lindas cores que também eram muito pulsantes a comunicação era rápida e entrava diretamente na consciência em sua forma mais pura as energias se acenderam e pulsaram em milissegundos entre nós e nós apenas estávamos unidos e desfrutamos das altas vibrações do amor unido foi uma sensação e uma experiência completamente difícil de descrever depois de algum tempo um dos seres de luz me disse agora você vai continuar porque você vai experimentar o que foi previamente decidido e eles começaram juntos a concentrar energia em mim como se fosse me preparar para aquela jornada que eu deveria fazer agora em dimensões novas e ainda mais avançadas comecei a sentir vibrações de baixa frequência em mim senti como se me afundasse lentamente até ficar meio deitado em uma posição confortável e relaxante as vibrações tornaram-se cada vez mais intensas até que fui cercado por uma escuridão de baixa frequência agora meus amigos se dissolveram no vazio novamente eu estava completamente calmo e curioso para saber o que aconteceria agora era como um poder indescritível que me puxava para a escuridão e eu viajei por um túnel a várias vezes a velocidade da luz em dimensões superiores não consigo descrever quanto tempo tudo isso levou e eles estavam cercados por altas vibrações que refletiam e radiavam suas energias e eles eram como belos sóis que radiavam luz energia positiva para alguém mais jovem e eu podia ouvir os belos tons das vibrações que podiam ser comparadas com uma música maravilhosa foi incrivelmente lindo vê-los experimentar isso eu apenas relaxei e me deixei ser levado para onde era a intenção que eu deveria ir eu agora tive um forte pressentimento e me tornei consciente de que não havia morte que a morte é apenas uma transição para outras dimensões mais elevadas da vida fui transportado para uma fonte de luz radiante era como ser transportado através do espaço para o universo maior e quanto mais me aproximava daquela radiação mais altas e potentes as vibrações se tornavam quando me concentrei na fonte de luz tive a experiência de que as energias se moviam no sentido horário em uma espiral em direção a ela quanto mais me aproximava da luz ou da energia mais os fortes raios se tonificavam diante de mim que enchiam o céu inteiro como um grande leque a luz radiante consistia em altas vibrações nas cores pastel mais quentes e bonitas ainda e tudo estava cercado e permeado por uma energia cristalina sem fim este céu eu copiei em minha arte era uma luz eterna que se encontra em um local que fica na costa oeste da Suécia nesta obra de arte tentei reproduzir o máximo possível as cores brilhantes que foram encontradas dentro e ao redor da luz cristalina forte e pura que o céu consistia isso está na ilha de Orust e a luz de cristal branco puro tem sido difícil para mim reproduzir em qualquer obra de arte porque era algo indescritivelmente diferente suave e leve toda essa luz veio de um ser radiante com um grande sorriso e braços abertos que me acolheu parecia um reencontro caloroso com meu melhor amigo desacelerei e parei a poucos metros dele parecia que eu tinha voltado para casa ficamos ali em um platô alto em uma bela natureza celestial abaixo à esquerda havia um vale onde corria um rio e mais longe no vale vi uma luz poderosa e clara que não se pode descrever com palavras perguntei-me então se essa luz poderia vir da famosa cidade de cristal e o ambiente era tão bonito que excedia a compreensão humana e aquele ser de luz me encheu de poder e senti que tudo neste mundo era uma energia única tudo estava unido e se mantinha unido quando fiquei diante dele e encontrei sua radiação energética experimentei uma sensação eufórica de liberdade amor e felicidade incomparável muitos me perguntaram se este era Jesus que eu conheci só que não era tem um rosto claro e detalhado que posso reproduzir mas que por várias razões pessoais optei por não fazê-lo e aquele ser de luz me acolheu e nos comunicamos telepaticamente um com o outro e ele me perguntou onde está o dilúvio de amor entre vocês que vivem na terra onde está a espontaneidade a felicidade o riso e a alegria você é ignorante que vive uma energia totalmente errada você se concentra na você se concentra mais na escuridão fisicamente limitada e vive com conflitos e separações de si mesmos uns dos outros você considera que sua curta vida é na terra você tem tido tempo pra isso? que fala hein? parece que eu pude entender melhor e ele me mostrou fotos de como deveríamos viver e funcionar juntos desde o início a ideia era que deveríamos viver em união compreensão mútua e equilíbrio uns com os outros a vida aqui na terra devia vibrar e pulsar nas cores mais claras entre nós do amor incondicional e foi-me permitido ver a vida era a terra de uma perspectiva não física a realidade que pude ver tinha exatamente a mesma forma que o normal mas era totalmente não material e consistia apenas em energia transparente e também me foi permitido ver como todos os corpos energéticos das pessoas animais e plantas e também a energia da matéria sólida da mãe terra e do universo estavam unidas por feixes de energia todos nós sentamos e vivenciamos essas energias radiantes e pulsantes e eu ainda conservo a capacidade de ver a vida numa perspectiva não física o ser de luz então me mostrou como foi planejado que a vida funcionasse desde o início no nosso planeta e quando experimentei essas energias senti como se flutuasse na mais alta euforia possível de sentimentos curativos calorosos e unificadores recebi o conhecimento de que devemos aprender a amar a nós mesmos e aos outros dar e receber tanto amor perdoar a todos incluindo a nós mesmos e sermos capazes de nos entender e de chegar a um acordo todo o meu conhecimento e insights que transmito a vocês veio de uma outra dimensão antes de ir farei questão de que não serei de forma alguma considerado como um salvador espiritual ou algo do tipo sou apenas um humano normal e simples que ajudará e compartilhará com outros humanos o que experimentei e aprendi do entre aspas outro lado espero espero no fundo que enriqueça sua vida da mesma forma que enriqueceu a minha e a de muitas outras muitos me perguntaram como pude vivenciar tudo o que vivenciei com apenas oito minutos do outro lado quando fui declarado morto liberei o corpo temporariamente para uma experiência e para uma viagem astral na temporalidade o tempo aqui na terra medimos em um sistema muito linear medimos o tempo de um ponto para o outro e assim obtemos um intervalo definido é isso que chamamos de tempo por outro lado não se mede o tempo lá como nós vive-se em e através de diferentes condições vibrações não medi conhecimento e experiência como faço aqui simplesmente entrei e experimentei diferentes condições vibratórias que juntas me deram uma intuição instantânea sobre tudo o que é e sobre tudo o que não é nesta condição pura e piedosa todos nós temos acesso a tudo o que existe na medida em que não se mede o tempo mas apenas atinge-se diferentes condições vibracionais altas não há como medir a questão dos segundos ou minutos para obter tal conhecimento que temos por aqui precisaria de vários meses ou talvez vários anos para entender tudo isso e o mais importante e interessante para mim é não relatar quanto tempo fiquei em outra dimensão o mais importante é que abriu um contato que agora tenho comigo o tempo todo que relato fabuloso agora primeiro ponto ele sentiu uma certa desconexão com o corpo físico muitas pessoas nas experiências de quase morte sentem isso ela vê o corpo dela acidentado o corpo dela na UTI o corpo dela ali praticamente sem ela sem vida e ela fala nossa tem uma pessoa aqui vê o socorro vê as pessoas desesperadas às vezes tentando reanimá-la como foi o caso dele e ele simplesmente não liga que aquele corpo é ele e isso parece uma coisa completamente racional mas não porque em muitos casos quando expandimos a nossa consciência quando ampliamos nossa lucidez nossa capacidade racional e de percepção muitas vezes sentimos o que mais unidos a quem de fato nós somos a nossa essência da nossa consciência e nisso aquela vida aquele corpo que pra nós era tudo de repente perde sentido então ele teve que perceber as energias do ambiente perceber a radiação aliás estava né radiação e energia foi durante o relato todo dele e naquele processo quando ele saiu daquela dimensão de energia pura e estava ali vendo o seu corpo ele quando ele acoplou com a energia daquele corpo ele ficou chocado entendeu não peraí esse corpo é só eu é o meu corpo físico e foi aí que ele conseguiu entender que existe na verdade mais de um corpo nós não somos esse corpo físico esse corpo físico é uma casa é uma casca ou como nós chamamos na ciência da consciência ele é um veículo mas ele não é tudo o que existe inclusive convido fortemente você está na descrição desse vídeo aqui o link para esse vídeo aqui quais são seus corpos porque ele teve um insight que temos dois corpos mas na verdade não nós temos quatro corpos ele conseguiu perceber o físico e também identificar esse corpo translúcido aquele corpo transparente que ele percebeu que era um corpo energético até certo ponto era um corpo que não era físico que não era denso que não era matéria mas existem outros corpos ele pôde perceber então nas experiências de quase morte esse tipo de compreensão existe acontece de fato agora no ponto interessante ele foi tragado e se sentiu unido de novo para aquela plataforma aquele local de energia pura no qual ele estava e de repente apareceram o que? cinco consciências ali que começaram a se unir fizeram um acoplamento energético com ele veja ele se sentiu unido àqueles seres o que é isso? é um acoplamento que provavelmente passou para a chamada assimilação energética quando você se sente unido totalmente integrado com seres com locais às vezes com ambientes e pessoas enfim ele se sentiu unido acoplado com aqueles seres que comunicavam para ele nós somos seus guias quer dizer o que nós chamamos de amparador extrafísico o que é um amparador? é um guia um mentor um benfeitor extrafísico que está ali ajudando aquela pessoa então ele tinha cinco benfeitores cinco amparadores que comunicaram ali a sua ajuda que comunicaram falaram sobre a vida sobre tudo ficavam ali se interagindo sentindo aquela sensação indescritível de benevolência curativa como ele mesmo percebeu agora aí vem um ponto chave quando eu já estava lendo que eu achei que ele ia partir para voltar para o corpo não esses cinco seres inundaram ele com uma energia muito poderosa para fazer ele para o que? para dimensões mais elevadas e aí ele encontrou aquele ser muito poderoso e aí eu destaco um tema que eu praticamente não falei aqui no canal ainda do orientador evolutivo ou evoluciólogo o que é isso? é um amparador esse chamado ser de luz e benfeitor que é vamos dizer assim mais elevado que é alguém muito mais importante na nossa existência que coordena grupos de evolução então esse orientador evolutivo esse evoluciólogo eu vou falar mais sobre ele aqui no canal mas ele orienta grupos de evolução é um amparador muito mais elevado muito mais evoluído então os amparadores do dia a dia sabe que são mais do nível dele permanecer estimularam que ele fosse para uma dimensão mais elevada mais de fato avançada e lá ele encontrou esse ser até perguntaram é Jesus não era Jesus nada mas era um ser que parecia que era o meu melhor amigo eu me sentia em casa perto dele geralmente a sensação do evoluciólogo do orientador evolutivo esse super amparador esse amparador mais sério que coordena as milhares de pessoas é essa sensação que dá eu não estou aqui afirmando mas é uma teoria uma hipótese muito forte que ele encontrou com o seu amparador mais avançado que é esse orientador evolutivo agora calma que eu vou falar mais sobre ele aqui no canal então convido a todos aí a poder se inscrever ou poder ficar atento se você quer ter interesse saber sobre esse assunto tá então agora esse evoluciólogo esse é um cara muito evoluído de alto de alto de alto estirpo de alto gabarito vamos dizer assim e até vou pegar aqui o que ele falou pra ele foi assim impressionante foi assim algo fora de série deixa eu só achar a pergunta que ele fala sobre o questionamento que ele fala sobre a vida e tal tá aqui deixa eu ver ah aqui está o que esse ser perguntou pra ele onde está o dilúvio de amor entre vocês que vivem na terra veja bem onde está o dilúvio de amor entre vocês que vivem na terra por que aqui é o que conflito discórdia sabe processo judicial advogados quer dizer a terra é muito conflitiva muito nociva muito tóxica ainda né e aí ele olha o complemento ainda que ele fala onde está a espontaneidade a felicidade o riso e a alegria quer dizer tem muita máscara aqui né tem muita falsidade tem muito teatro cadê a espontaneidade e olha o que ele coloca você é ignorante que vive uma energia totalmente errada que é energia o que? é esse conflito é energia fora do que ele já falou antes né você se concentra na mais você se concentra mais na escuridão fisicamente limitada e vive com conflitos e separações de si mesmo e uns dos outros então ele quer dizer ó vocês se concentram mais o que? na negatividade se concentram mais naquilo que é limitado aquilo que é mais doente aquilo que sabe que é mais pobre que é mais vazio sem sentido e olha como é que ele termina essa aqui pra mim é fala de evoluciólogo é de amparador avançadíssimo olha como é que ele finaliza você considera que em sua curta vida na terra você realmente tem tempo pra isso? quer dizer você tá desperdiçando a sua vida com com a escuridão com a negatividade com energias tóxicas quer dizer olha que mensagem profunda de alto nível que foi passado pra ele então assim experiência fora de série nesse sentido e inclusive ele pôde ver mostraram pra ele mostrou pra ele como que o planeta da terra seria do jeito ideal quer dizer com as pessoas vivendo compartilhando alegrias felicidades fraternidade um cooperando com o outro e não competindo não sabotando não dando rasteirinha não fazendo espionagenzinhas sabe não fazendo coisas medíocres que só sabe não importa onde a pessoa esteja se ela tem esse tipo de atitude ela tá medíocre tá assediada tá com energias completamente negativas de nível inferior de nível sabe patológico baratroposférico como se diz então é isso mesmo sabe é chantagemzinha joguinho de poder isso é tão medíocre tão irrelevante então essa experiência evidencia o quanto que é a terra poderia se colocar muito melhor e quem sabe ainda será mas depende do papel de cada um né poder se mudar não querer mudar outro não dá pra mudar o mundo mas você poder de fato sair um pouco do padrão que você tá aí tentar entender um padrão diferente tentar se reeducar tentar ser uma pessoa melhor fazer força pra evoluir mas de verdade sabe sem sem fazer de conta sem teatrinho sem joguinho sabe sem eu faz de conta que eu tô evoluindo você faz de conta que acredita não pra valer mesmo sabe evoluir pra de forma mais séria então enquanto esse tipo de coisa permanecer até esse local às vezes com pequenos locais pontos de mais centrados mais equilibrados mas na média ainda muito muito precário muito conflitivo né então acho que é uma mensagem impressionante e o final que ele falou aqui uma coisa até óbvia né como é que você passou em oito minutos e teve tudo que você vivenciou a gente que tem experiências fora do corpo ou quem já teve experiência de quase morte pode saber que o tempo é uma variável que é muito relativa você pode ter uma experiência fora do corpo por exemplo na sua noite quando você dorme de noite e esses oito minutos se transformaram em horas dias até semanas tem pessoas que parece que a sensação que ela teve depois de uma noite veja ela desceu do corpo durante uma noite apenas e aquela uma noite parece que às vezes demorou anos ela volta com a sensação de que se passaram anos isso é possível em outras dimensões sim o tempo é uma variável que difere demais então olha quanta coisa que ele passou percepções de energia campos energéticos acoplamento com amparadores conhecimento conversa com eles encontro com o ser mais gabaritado que na minha hipótese sim é um orientador evolutivo alguém de sabe de um grau mais elevado que estavam ajudando ali na sua existência quer dizer voltou para o corpo e ele assumiu essa tarefa de trabalhar de divulgar isso para outras pessoas então o trabalho aqui também acaba sendo um complemento ali de todas tudo isso que o Martin está fazendo na vida dele então começou a divulgar falar para as pessoas abriu o bico eu passei por isso não existe a morte a morte nós temos apenas um corpo físico nós não somos nosso corpo físico então a pessoa que pega e usa essa mensagem tudo que ele passou e vivenciou e diz eu sei porque eu vivenciei não é mais crença não é mais teoria não é filosofia não é nada é a experiência pura concreta da nossa realidade mais abrangente da nossa realidade mais séria enquanto consciência ai eu acredito que existe vida após a morte meu amigo acreditar não significa nada ai mas o fulano lá falou para mim que isso existe grandes coisas o que você vivencia é a realidade o que você vivencia é que tem peso o que fulano falou que está escrito num livro ok mas é a experiência por isso que essas experiências fora do corpo e essas experiências de quase morte são fundamentais porque elas dizem traduzem a realidade na qual de fato estamos mais inseridos não é filosofia não é utopia é a experimentação da vida multidimensional que vivemos em múltiplas dimensões que temos múltiplos corpos que renascemos ou seja temos múltiplas vidas que nós estamos mergulhados num universo ou nas dimensões cheias de energia que ele pode perceber isso que nós radiamos energia ele mesmo se sentia mais poderoso que um sol de energia nós temos essa energia nós temos esse poder interno e tantas pessoas ai em vez de usar essa energia essa força esse poder que está dentro de cada um de nós fica ali terceirizando usando um trevo de quatro folhas usando ali um amuleto para tentar se sentir protegido meu amigo nós temos a adiação de energia nós somos poderosos nós podemos sair do corpo e adentrar outras dimensões entender tudo baseado no que nós somos já sem precisar de nada externo então esse relatante é um convite a você poder investigar entender que você é poderoso que nós somos poderosos nós podemos muito mais desde que é claro temos conhecimento técnicas e principalmente a prática a experimentação para saber o que é real para entender o que é real e para dominar nossas energias dominar nossas capacidades emocionais mentais dominar tudo que a gente pode ter uma vida aqui plena com abundância com dilúvios de fraternidade de amor e de esclarecimento em relação aos demais mas e você o que achou desse relato já sentiu energia já teve alguma experiência de quase morte alguma experiência fora do corpo onde se uniu unido aos seres onde encontrou seres de luz ou amparadores o que você já vivenciou do relato dito aqui é sempre um prazer poder ler que vocês escrevem aqui no canal e eu agradeço muito por toda a ajuda dada por aqui quer nos ajudar curta o vídeo quanto mais curtidas mais esse vídeo e esses temas serão difundidos e sugeridos para outras pessoas que não sabem nada do assunto então a sua curtida é fundamental para que esses temas sejam também espalhados para mais mais e mais pessoas e minha profunda gratidão por esse gesto pequeno mas que nos ajuda tanto então curta o vídeo se inscreva se gosta desses assuntos e compartilhe com alguém ou com algum grupo com outras pessoas se achar conveniente então eu fico por aqui espero que essa experiência possa ter agregado alguma coisa para você e é isso eu desejo um forte abraço a todos as melhores energias para você e até a próxima valeu tchau tchau